O teste sorológico da dengue disponibilizado nas unidades básicas de saúde é uma das principais formas de diagnóstico precoce da doença e quanto antes for detectada, mais fácil é o tratamento Quem apresentar os sintomas deve procurar a UBS mais próxima E a gente sempre orienta que as pessoas ao perceber os primeiros sinais e sintomas que procure o posto médico O mais correto é que a pessoa percebe os primeiros sinais e sintomas procure a unidade de saúde do seu bairro E lá o profissional médico que atender aquela pessoa vai verificar quando começou os sintomas se está no período oportuno de realizar aquele exame sorológico para que a gente possa já fazer o exame no período correto De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju o teste pode ser realizado em qualquer UBS aqui da capital e depois da testagem ser realizada o material coletado é enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe o LACEN e o resultado sai em aproximadamente uma semana Os testes também são importantes para o diagnóstico de outras doenças causadas pelo Aedes E na luta contra o mosquito, a população precisa fazer sua parte De acordo com o último resultado do levantamento de índice que nós fizemos no mês de março Aracaju está classificado como médio risco E esse período que a gente está vivenciando de chuvas e calor ainda na nossa capital pode aumentar a quantidade de insetos circulando na cidade Todo mundo precisa ficar atento, cada um fazendo sua parte que a gente possa conter o avanço da Dengue e do Aedes aegypti aqui na nossa capital Obrigada Obrigada Obrigado.